Cuidados com o bebê. É que nesse primeiro momento da vida, eles dependem totalmente dos pais. Aí é preciso estar atento a algumas demandas que parecem tão óbvias, mas que não é não, viu? Existem diferenças, sim, quando a gente segue de forma correta, traz mais saúde, mais qualidade de vida pro bebê. E aí a gente recebeu, e com muita alegria mais uma vez aqui, a enfermeira pós-graduada em pediatria e neonatologia, Eva Salles. Oi, Eva! Boa tarde! Oi, boa tarde! Eva tem um bebê liso, eu tenho lá vindo, a gente poderia trazer as meninas aqui, mas elas já estão na fase que não pararam mais, né, Eva? Então o bebê vai nos ajudar. Eva, quando a gente fala de cuidado com o bebê, parece muito óbvio. A gente vê lenço umedecido, a gente vê algodão, mas às vezes, peraí, o lenço é tão mais prático, por que a gente não deve começar usando lencinho nos bebês? Isso, boa tarde, Fernandinha, boa tarde, pessoal de casa, um prazer, né, estar novamente aqui. A gente não deve, o que ganha realmente sobre o algodão e o lenço umedecido só é a praticidade, realmente, porque é muito prático mesmo o lenço umedecido. Mas por que não estar usando, e principalmente rotineiramente? Porque ele tem agentes químicos, tá? Tem alguns que tem até álcool, detergente, e isso pra pele do bebê não é eficaz de jeito nenhum. Entendi, é tanto que o bebê quando nasce, agora passa 24 horas sem tomar banho, né, Eva? Isso, por causa do vernix, né, que é muito melhor, né, muito, é algo que vem só fazer benefícios pra o bebê. Entendi, e aí no primeiro banho do bebê, gente, eu lembro, Eva, que lavínia era um sabonete, um pouquinho de sabonete, elas diluem em água, deixa só um algo, só pra, tipo assim, dizer que passou, né? Isso, só pra passar, porque eles não têm sujeira, né, eles são muito limpinhos, né, e a gente precisa fazer com que esse vernix realmente venha, o corpo mesmo, ele absorve. O vernix, que é um hidratante pra pele, que é uma proteção, enfim. Mas quando a gente fala do lenço umedecido, que não é eficaz pra pele do bebê, a gente tem que entender que a pele do bebê, ele é imatura como qualquer órgão interno. Que está aí, os órgãos internos não estão amadurecendo ainda, né? Por isso que muitas vezes tem tanta cólica, né, porque tá amadurecendo. Isso, isso, tá amadurecendo do mesmo jeito que a pele, porque a pele é um órgão, né? Então, a gente tem que, e são camadas muito finas, é muito sensível. Então, assim, a gente só usa realmente, só é indicado o lenço umedecido naquela correria, ou então numa visita ao pediatra, né? Ou numa urgência. Uma urgência, isso. Em casa, no dia a dia. Em casa, no dia a dia, é algodão com água morna. Água morna. Por isso que a gente tem aquela garrafa, gente, pra isso, né? A água morninha. Que passa já o dia todo, né? Sim. Já deixa, esquenta assim, já deixa morninha durante o dia, que já serve pra o dia todo, Porque bebês se trocam muito fraldas, né? De oito a dez fraldas por dia. Porque muitos, xixi e cocô, vai xixi e cocô. Então, imagina, todas as vezes você passar lenço umedecido com vários agentes químicos. Então, isso não é interessante. Ô, Eva, se tiver só xixi na fralda do bebê, a gente precisa passar o lencinho? O lencinho não. O lencinho não, perdão. O algodão? É bom, sabia? É bom e eu vou te dizer, vou dar até uma dica pras mães, pras futuras mamães. Passar, passa aquela aguinha morda, porque o xixi incomoda, né? A pele do bebê passa e deixa, não tem aquelas fraldas de pano? O fralda é normal, mas sem aqueles frufruzinhos que a gente ente. Sim, sem aqueles enfeites. Isso, aqueles enfeites, né? Isso, os bordados. A gente deixa algumas separadas, porque se a gente for secar, passou a água morna no bebê, né? Pra fazer a limpeza. E a gente for secar com o próprio algodão, fica aquelas, os pelinhos do algodão, né? Então, é muito interessante fazer isso. Eu fazia muito com a minha, deixar ele próprio pra isso, esse pano, essa fralda de pano, secar, certo, porque é muito sensível a pele do bebê, seca e coloca uma pomada, uma pomada fina da pomada. Isso que eu ia perguntar, pomada, a gente coloca pomada preventiva, tem umas que já são específicas pra assaduras, o que é que a gente faz? Isso, a gente usa as preventivas, vem assim, prevenção pra assaduras, vem a pomada. Muitas mães, infelizmente, não por maldade, mas por não saber mesmo, elas compram algumas pomadas que já vem com nistatina. Nistatina é pra quando vai iniciar um tratamento de assaduras. Ou seja, tem uma que, a gente não pode dizer o nome aqui, mas tem uma que se tiver na composição nistatina, já é pra quando tá assado, quando tá vermelho, porque aí já é um agente que vai desinflamar. Isso, que vai desinflamar a pele, né, que vai fazer com que venha a melhorar. Mas se existem mães, assim, por falta mesmo de conhecimento e que vende na farmácia, pede um creme pra assadura, uma pomada pra assadura, que não é. É uma pomada que previne a assadura, passa uma camada fininha e cada troca de fraldas e deixa lá. Porém, se a mãe continuar a ficar usando com nistatina, quando chegar a assadura, aí não vai funcionar. É, vai lá e tá aqui falando de posição, de limpeza. Por exemplo, tem mãe, vou pegar aqui o algodão, que levanta, assim, a perninha do bebê e limpa, assim, né, do bumbum pra cima, independente de ser menina ou menino. Essa posição não tá certa, né, Eva? Não, não tá certa, não tá certa. Independente de ser menina ou menina. Os meninos, sim, a gente também tem que limpar de cima pra baixo, de dentro pra fora. Porém, as meninas, é muito mais, nunca limpar de fora pra dentro, de baixo pra cima. Por quê? Porque o ânus é muito próximo à vagina. Então, começa, pode ser que venha causar pedacinhos de fezes, solte e venha na vagina e é quando tem infecção vaginal, infecção urinária. Entendeu sempre, modo de limpar, limpar de cima pra baixo, sujou o algodão, descarta. Isso, vamos, a gente pega outro algodão, molha, limpa novamente, grandes lábios, pequenos lábios e depois o bumbum e assim vai. Pega o paninho, que eu te falei que é a fraldinha de pano. Seca, porque realmente aqui solta pelinhos, o algodão seca. Passa uma camada fina da pomada que previne a assadura e coloca a fraldinha. Tá resolvido. Isso, tá resolvido. Na hora do banho, é, vamos pensar na criança assim, está com um mês. Aí a gente fica, lava a cabeça sempre, vai dar mais de um banho, às vezes dá um banho de manhã e outro banho fizinho da tarde pra dormir. Enfim, lava a cabecinha sempre, lava o corpo todo ou é só um banho assim, sabe aquele banho de gato, quando a gente ama, né? Isso quando se der um ou dois banhos, você diz assim. Isso. Um banho, um banho é bom, a gente, primeiro a gente tem umas dicas, né, até como dar banho pra o bebê não tá chorando, pra se sentir seguro, até pra eles não terem aqueles reflexos, né, de moro que a gente chama, que eles se assustam. Tem um jeitinho, mas assim, a gente lava primeiro a cabecinha, se, até pelo local que a gente mora, que é muito quente, né, tem mães que querem dar banho pela manhã e a noite, mas é indicado um banho, tá? Mas pode sim, é lavar com a cabecinha, com o shampoo indicado pra ele, que já lava, o mesmo shampoo já lava, o sabonete já lava o couro cabeludo e já lava o próprio corpinho, tá? Pode sim, uma vez por dia, o banho sim, mas caso venha a ter dois banhos por dia, o segundo banho é só aquele banhozinho de gato mesmo, molhando, só pra refrescar mesmo o bebê. Gente, olha, é tudo muito diferente de quando a sua mãe fez, de quando a Eva. Eu lembro que quando a Lavínia foi nascer, eu coloquei a minha sogra e a Damiana pra aprender, porque senão ia ficar uma com o jeito, outra com o outro, eu com os novos conhecimentos, então compartilha essas novidades com as pessoas que vão funcionar como sua rede de apoio, você não vai estar sozinha, você vai ter gente pra ajudar, então é bom que todo mundo esteja falando a mesma língua, né, pra não ter problema. Pra não ter problema, é isso mesmo. Eva está nas redes sociais, você segue com o arroba enfermeira evasales, tem muitas dicas por lá. Eva, a gente adora trazer você aqui, muito obrigada. Eu que agradeço, viu? Um cheiro até a próxima. Eu que agradeço. Beijo pra...